Agora, olha só, a manifestação dos caminhoneiros, legítima e de efeito devastador, sem o uso de artifícios de conflito, a gente viu durante todo esse período, sem confronto ou politicalha barata, de repente, depois dos acordos ofertados nesse final de semana pelo governo federal, passou a ser investigada devido a avaliações do gabinete de crise do Planalto, que localizou a infiltração de três movimentos políticos. Intervenção militar já, o que é um absurdo, uma idiotice, fora Temer e Lula livre. Realmente, com a entrada deste tipo de movimento, a tendência é desmoralizar toda essa greve. Até aqui, nenhum apelo politiqueiro. Por isso que deu certo. Por isso que deu certo o movimento dos caminhoneiros. Conquistou, inclusive, o apoio popular, até porque estava em questão o movimento do trabalhador, e não de interesses político-partidários. São militantes do quanto pior, melhor. E não é o caso dos caminhoneiros, em sua imensa maioria. E outra coisa, posições extremistas não funcionam. Causam, isso sim, instabilidade. E é o que essa turma quer. Ficou clara a força de uma categoria e o estrago que ela provoca. Nós estamos sofrendo as consequências. Ficou claro que a política de preço imposta pela Petrobras só distribuiu dificuldades e problemas. E mais claro ainda, que o governo tem que olhar além das janelas do Planalto. Neste momento, os caminhoneiros já disseram para o que vieram. Agora, passam a punir a população, que por sinal é aliada da causa. Por isso é fundamental reagir contra essas infiltrações. E aí E aí E aí